Música Para Joystickers, beleza? Estamos aqui na movimentadíssima área da X5 para acompanhar os finais da Pro League. Times de todo o mundo, inclusive dois times brasileiros estão nos representando aqui nessas finais. Então, confira com Joystick Terrigo. É galera, finalmente sediamos as finais da Pro League de Rainbow Six. O evento aconteceu na Arena X5 aqui em São Paulo entre os dias 18 e 19. Com ingressos esgotados em questão de horas, o evento foi um grande sucesso. Os oito melhores times do mundo se reuniram para decidir quem sairia vitorioso. O Brasil, representado pela Team Fonte e Black Dragons, contaram com o apoio e vibração de mais de mil torcedores presentes no local. Além disso, a atual bicampeã, Penta Sports, estava lá mais uma vez para defender o seu título. Terminou agora a primeira rodada onde os brasileiros da Fonte ganharam dos japoneses da Ence. Não foi uma rodada muito difícil, foi uma rodada que foi tranquilo, tanto que os brasileiros ganharam de 2 a 0 em cima deles. No primeiro mapa, os brasileiros ganharam sem muito esforço, fazendo 5 a 1 em cima dos japoneses, com destaque para Moringa, que brilhou muito nessa partida. São 2 jogadores vivos agora, momentos finais, 5 jogadores vivos, round totalmente limpo agora do Fonte. Mais uma eliminação agora do Suzu, mais uma kill agora do Moringa. 2 double kill, vamos que vamos, o primeiro mapa é nosso! No segundo mapa, os japoneses mudaram a estratégia, mesmo assim, não conseguiram assegurar o time BR, que levou a melhor, fechando o mapa por 5 a 1. Muito bem, vai sendo bastante sólido a sua defesa, o Astor de olho, pegando mais um jogador, pela rotação, vai tentando pegar mais uma kill, mas não consegue, eu dei meus três cortes. Será que ele vai conseguir pegar essa eliminação agora, pelo trabalho do Gohan e do Astor? É o último vivo! É o último, Suzu, quem pode levar a melhor, são 4 jogadores, e olha a shot que é do Gohan! Para o Gohan, uma boa análise do time rival foi essencial para a vitória. Esperava sim que tivesse mais obstáculos durante a partida, porém não foi fácil apesar do placar. A gente tinha uma boa leitura do jogo deles, se preparou bastante, e acabou que eles não mudaram tanto quanto deveria, eu acho, dos outros jogos que a gente tinha analisado. Então isso que deu uma ajustada no nosso jogo para levar com o resultado mais largo. Qual a estratégia que vocês usaram? Então, a estratégia mesmo foi a leitura do jogo. A gente leu bastante o que eles iam fazer, e foi se adaptando de acordo com o nosso estilo, para ir alterando eles, em cada setor do jogo ali. Além dessa estratégia, você ressentiu o perigo e o caos lá dentro da batalha? Claro, com certeza! Se transformar em Super Saiyan D não pode ir lá, né? É, é complicado, acho que não pode aqui, tem muita gente, ia dar uma energia muito forte aqui. Então é isso aí, quando vocês forem ver alguma partida deles, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter nenhuma transformação em Super Saiyan D. Observação! Consultamos as regras do campeonato e não vimos nada a respeito de se transformar em Super Saiyan D. Já finalizou a segunda rodada, onde Penta jogou com o Mentes. Penta, que é aí, a bicampeão, que é a favorita da galera, ganhou com uma vitória esmagadora em cima de Mentes. Está todo mundo torcendo por eles, todo mundo vibrando. Foi uma disputa fácil até, não foi nada muito competitivo, nada muito complicado para eles. Então confira os detalhes conosco. A Coreana Mentes se esforçou, mas não conseguiu ganhar da Penta, que mostrou o porquê a atual bicampeã do campeonato, vencendo de 5x1 nos dois mapas. É o City Black, agora vai para ver se vai conseguir pegar algumas eliminações em cima dos jogadores do time da Penta. Mas são quatro jogadores contra ele, o que ele pode fazer é praticamente impossível. Vai passar pelo ano enfarpado, completamente esportado, garantindo a última eliminação em Unas. Vai levando 2x0 o Penta versus Mentes. Parabéns então para a vitória da Penta e a Mentes também, obviamente. Parabéns, que jogou muito bem, retalha. E Volginus e Ace acabam de se enfrentar aqui. Foi uma disputa muito acirradíssima. Terminou 2x1, sendo que começa um ganhando, depois o outro vai e ganha, depois mais uma partida e assim por diante. Essa foi uma partida acirrada e emocionante, mostrando a força das duas equipes. No primeiro mapa, a Ace ganhou de virada fazendo 5x3. Pode tentar virar o resultado, mais um balaço do bounce, impressionante, incrível! Double kill, pode ser nos momentos finais, com o Tupici e acaba sendo eliminado! Primeiro mapa para a Ace retalha! Que vitória espetacular! A energia da torcida vai toda para a Ace agora! No segundo mapa, a Evil Genos mostrou que não está para brincadeira, devolvendo na mesma moeda o placar de 5x3 em cima dos finlandeses. E olha só o Necrox, consegue pegar agora com o Gastox, estava completamente acuado. Vai tentando ver se consegue pegar mais o jogador, o Canadian. Pela eliminação, último jogador vivo, contra 4 agora. Será que ele consegue finalizar? Não consegue! E o time da EG garante! Então o segundo mapa teremos! O terceiro mapa retalha! O placar se repete para o lado da Ace no terceiro mapa, que conquista pela primeira vez a vaga para a semifinal e o carinho da torcida. E acabou aqui agora a última partida do dia, onde o Black Dragon ganhou de infame. O Black Dragon, claro que são os brasileiros, todo mundo em peso e torcendo para eles, que são o favorito para ganhar amanhã. Eles ganharam de 2x0 numa disputa bem acirrada, bem complicada. Mas com a força e o apoio da torcida, eles acabaram levando a melhor. E essa foi a partida mais esperada do dia. A Infame pressionou bastante a BD, conquistando um overtime, prolongando ainda mais a partida. Situação difícil agora para o PZD, eles vão tentando trocar, está na janela também, marcando a posição por trás. Tem agora o Vendor, o Neptune do outro lado, será que ele conseguiu incapacitar? Ainda tem a oportunidade, o Vendor conseguindo mais uma eliminação em cima do PZD. Momentos finais agora do Júlio, não vai ter como o Retalha. A gente vai vendo então a eliminação do Infame. E agora eu quero olhar para essa Max 5 aqui, é 4x4. E o que é isso, Max 5? OUVERTIME! 4x4 desse jogo espetacular! Entre Infame e Black Dragons, vamos que vamos! Felizmente, o time brasileiro conseguiu ganhar por 6x4. Vai descendo o Wagner, será que vai ter o plant correto? Foi afetado por a Gris Multimar, ele começa o plant. Mas acaba sendo pego de surpresa, o Kamikaze também mais uma eliminação. Bela double kill, vai garantindo ali uma certa vantagem. O Weasley tá marcando a menor tante de fuga, olha o PZD! Só tem dois jogadores! E agora quem pode levar melhor? Júlio tá marcando posicionamento, mais uma eliminação! E a Black Dragons levando o primeiro mapa! Vamos que vamos, galera! Vamos destruir agora essa Max 5 de emoção! No segundo mapa, os Dragons continuaram no mesmo ritmo, ganhando de 5x0 dos americanos, se classificando para a semifinal. E o Vertical já consegue mais uma eliminação. São dois jogadores agora contra três, será que ele consegue levar melhor? Tá do outro lado, bem marcado, uma posição muito boa. Vai tentando ver se consegue posicionar mais uma vez por cima. O PZD tá de olho, do lado do Vendor. Conseguiu encontrar, ele não sabe da posição. Balasso! É 5x0! É Black Dragons! Team Funt! Mais uma vez já são top 4 por três seasons seguidas no Brasil! Para Psyco, a torcida presente fez toda a diferença. Foi uma partida bem emocionante, eu acho que, principalmente pela torcida. Veio muita gente e a torcida nossa é muito energética, é muito enérgica, então brasileira. Então foi uma sensação única, assim, acho que não tem nem como descrever. Assim, pelo menos o nosso time, quando a gente tá jogando, é... Tudo bem que a torcida faz diferença e tal, mas é uma coisa que mexe muito com a gente. Acho que o que mais contou para o primeiro mapa ser muito difícil foi que eles jogavam muito bem. Para o mapa a gente sabia que eles eram muito bons, que era o melhor mapa deles. E eles também estudaram muito bem a gente, acho que foi uma questão de mérito deles também, eles jogaram muito bem. Agora eu tô aqui com o Júlio. Júlio, conta um pouco para a gente, qual que é a expectativa de jogar em cima com toda a torcida aqui torcendo para vocês? Cara, eu acho que a Penta, nosso próximo jogo é atualmente o melhor time, porque eles ganharam dois mundiais. Eu acho que a torcida vai ser o diferencial, assim, do jogo amanhã. Vocês se sentiram preocupados quando vocês perderam, estavam quase perdendo ali a primeira rodada, como que foi? Eu acho que é tranquilo, porque a gente conseguiu ler bem o jogo, a gente demorou para ler o jogo, mas a gente conseguiu ler. E mesmo se perder o primeiro mapa, o nosso Oregon e o Consulado, que eram os dois, a gente é bom, então a gente estava bem confiante. É uma equipe forte que deu bastante desafio para vocês? Cara, é uma equipe muito forte, eles focam muito tática, então a gente tentou focar mais na trocação, tentar matar eles antes de eles conseguirem fazer a estratégia, mas mesmo assim eles conseguiram dar bastante trabalho para a gente. Quem é que eu tenho que pagar para deixar minha barba parecida com a sua? Pô, a sua barba é que é mais da hora que a minha, né? É tudo pentelho, velho, sou certinho. Último dia de campeonato onde Penta, Ancy e os brasileiros Black Dragon e Team Ponte irão se enfrentar para decidir quem será o grande vencedor da Pro League de Rainbow Six. Então o Just Eat Terrível irá mostrar com exclusividade quem será o grande campeão. No segundo dia, a ansiedade tomava conta da arena. Com dois times brasileiros na semifinal, as chances do Brasil levar o título eram bem grandes. A primeira rodada do segundo dia da final de Rainbow Six já acabou. Infelizmente, os brasileiros da Team Ponte perdendo o Paense. Foi uma disputa acirrada. No começo foi um pouco de folga da Ancy que conseguiu ganhar com facilidade. Mas a segunda, os brasileiros eram um pouco mais de trabalho. Mas infelizmente, a Ancy acabou levando ao melhor. A Team Ponte era obviamente a grande favorita para ganhar essa partida. Mas a Ancy não deu chance e dominou o mapa por 5x0. Vai tentando marcar, tá por cima. Não conseguiu pegar a eliminação, o Astro. Vai sendo eliminado também. É o último jogador agora, o Mavi. Vai tentando buscar agora os jogadores pelas costas. Não consegue acertar. Incapacitado também metade da vida. Vai tentando recarregar no prefire. Vai tentando pegar mais uma eliminação. O time da Ancy. 5x0. Em cima da Team Ponte no primeiro mapa. É uma mensagem forte. A esperança não morreu nessa segunda rodada. A Ponte foi com tudo pra cima da Ancy. Quase conquistando uma vitória. Não consegue. Mais uma marcação. Gastoxo. Moringa. Mais uma vez em cima dele. Novamente. Só tem mais um. Pulse. E é o round do Brasil. Vamos que vamos. A nossa torcida é sua, Team Ponte. O Max 5 é sua, Team Ponte. Leve esse round pra gente. Vamos pro over time. Mas, infelizmente, os finlandeses se saíram melhor com o placar final de 5x3. A Ancy vai conseguir se movimentar no momento certo pra tentar pegar essas eliminações. Não está de olho agora, é o nosso aplão. Conseguiram ver lá. Panari de olho. E consegue vencer. No round, desesperador. Vai conseguindo se classificar pra grande final. O time da Ancy. Parabéns pra Ancy. Parabéns pro Team Ponte. A penúltima rodada do campeonato acabou de acontecer, onde a equipe Penta acaba de perder pra equipe brasileira Black Dragons. Coisa que pouca gente esperava que iria acontecer. Já que a Penta era uma das favoritas pra ganhar esse campeonato. Logo no início, a Penta saiu na frente, mostrando todo o seu poder. Mas a BD não se intimidou. Vencendo a rodada por 5x3. Pegar, o presidente tá de olho. Já conseguiu marcar a posição. Se o Yundas der a cara, pode finalizar. Balaço! Mais um jogador na frente. Acaba sendo finalizado. Mas tá tranquilo. São dois. O último agora. KVKZ leva o round. O primeiro mapa é nosso. Black Dragons 1x0 em cima da Penta. Só falta um mapa pra vitória. Já na segunda rodada, a BD fazendo bom uso das granadas, conquistou a vitória da partida, garantindo assim a vaga para a grande final. A oportunidade agora. Tentando pegar essa eliminação. Do outro lado. Vai marcando o Psyco. Acha mais um jogador do outro lado. Vai cair no mesmo jogador. É o último agora. Tapson Hill. O Penta agora não tem mais a oportunidade de vitória. Vai tentando pegar essa eliminação. E a Black Dragons vai chegando na final. Dois papas a zero. Em cima da Penta. É inacreditável o que ela faz agora. Finalmente se inicia a grande disputa. Quem irá levantar a taça da Pro League de Rainbow Six? Os brasileiros da Black Dragons ou os finlandeses da Ace? A Ace tomou a dianteira. Conquistando os três primeiros pontos. Mais uma eliminação. O último jogador incapacitado. Wagner vai tentando correr atrás mais uma vez contra dois jogadores. O último segundo. Não tem mais como, Retalha. E a gente vai vendo mais um round para o time da Ace. A Ace continua mantendo a vantagem do início ao fim do round. A BD reagiu. Fazendo dois pontos. Vai tentando rushar agora. Tá completamente cego. Agora ele tá vendo com o escudo. Se protegendo do outro lado. O Hylke vai tentando rotacionar. Vai ver se ele tem que pegar esse aqui. Tá agora no chão. Mais um incapacitado. Toma essa escudada na cara. Tá nas costas. Vai tentando pegar os jogadores agora por trás. E vai sendo finalizado. É agora. Abriu a porteira para a Black Dragons. Solta os cachorros. Mas infelizmente, os finlandeses conquistaram os dois últimos pontos. Fechando o placar de 5 a 2. Será que agora ele consegue tentar fazer um counter? Tô com poucos segundos agora. Não conseguiu enxergar ninguém. Vai tentando parar. Tá com pouquíssima vida. Faltando seis segundos novamente. A situação dele vai ficando cada vez mais complicada. Não achou nenhum jogador do lado protegendo o desativador. E a gente vai ver então vitória no primeiro mapa. Pro time da Ace. A esperança novamente toma conta da arena. Parecia que a BD iria ganhar a rodada. Fazendo os quatro primeiros pontos. Eles vão tentando rotacionar pra trás. Tá incapacitado. Pseco mais uma kill. Vai brilhando novamente. O Bals tá sozinho. Finalizado pelo Pseco de novo. É o homem do jogo, Pseco. 4 a 0 ponto desse tempo do segundo mapa. Pro time da Black Dragon. Segura essa, Ace. Triple kill e agora uma double kill dele. Em duas rodadas em sequência. Esse daí é o Pseco, rapaz. Mas, surpreendentemente, a Ace reagiu. Conquistando um overtime e virando o jogo. Quatro jogadores aí do Wagner. Tá com pouquíssima vida. A gente vai vendo agora no final com ele tentando se proteger. Mas, de qualquer maneira, vai sendo eliminado. E temos um overtime contra a Black Dragons. 4 a 4. Com o placar de 6 a 4, a Ace se torna a grande campeã da Pro League de Rainbow Six dessa temporada. Vai tentando se virar novamente. Não conseguiu se proteger. Tá nas costas. Desceu pelo alçapão. Wilkins sabe da posição. Acabou incapacitando. Desativador tá no chão. Olha só, o último jogador agora é o Wagner. Você vai tentando pegar mais uma aqui. O Julio sozinho. E acaba sendo finalizado. E a Ace vai se tornando a grande vencedora da Season 3 da Pro League de Rainbow Six, Retailha. Ladies and gentlemen, live here in Sao Paulo, the champions of Rainbow Six Pro League, Year 2, Season 3, the legendary Ace Esports. E essa foi a cobertura do Joystick Terrível na Pro League de Rainbow Six. Gostou? Então nos siga no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. E também estamos no Alvanista, a rede social gamer. Aqui é o Demolidor e até mais. E também estamos no Alvanista, a rede social gamer.